Doutor, quando a FIV não dá certo, qual o próximo passo? Quando uma tentativa de fertilização in vitro não dá certo, é importante conversar com seu médico sobre as causas. Existem alternativas como ajuste nos protocolos de medicação, reavaliação do endométrio, avaliação genética dos embriões, avaliação imunológica do casal e até mesmo um novo ciclo de fertilização. Em alguns casos também são consideradas outras técnicas de reprodução assistida, como por exemplo doação de óvulos e sêmen. É importante lembrar que o tratamento adequado dependerá de suas necessidades e das recomendações do seu médico. Tem alguma dúvida sobre sua fertilidade? Conte pra gente nos comentários e siga o perfil Danilo Frantes para mais dicas.